Não pode matar o seu coração Água de bebê, água de bebê Água de bebê, água de bebê Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Abri todas as portas do coração Água de bebê, água de bebê Água de bebê, água de bebê